No vídeo de hoje, lavou o carro na hora que foi sair da garagem, o vidro sujo, o para-brisa engordurado. Uma ferramenta inusitada que eu vou te apresentar é essa aqui, ó. Uma espátula de usar com massa corrida na parede, esse tipo de coisa. Nossa, mas o que uma espátula vai fazer para me ajudar? Você vai entender e você vai falar, nossa, como é que eu não pensei nisso antes. Vamos usar também um pano de microfibra comum. Você pode usar qualquer pano de microfibra nesse momento, etapa número 1. E depois nós vamos usar um pano para vidros. Mas shampoo automotivo diluído em água. Você vai pulverizar aqui o seu shampoo no pano um pouquinho. E também, ó, vai jogar no vidro. Nossa, mas vai ficar tudo cheio de marca. Vai mesmo. Mas vai limpar. Limpeza. A espátula, galera, você usa para limpar aquela parte mais difícil ali do vidro, ó. Ó, sabe aquela parte no final ali? Que fica uma sujeirinha às vezes. E aí com o revelador, ó, uma névoa. Muito pouco revelador de hologramas. E aí você vai fazer o acabamento. Se você preferir, ó, pode pulverizar no pano. Uma pequena quantidade do revelador e vem fazendo o acabamento.